Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha Vlogs. E nós estamos aqui em Minas Gerais. O que está acontecendo aqui, gente? Várias pessoas de cabelo azul aqui. Eu sei que estavam querendo me atacar. Então, como eu estava falando, gente, nós estamos aqui em Minas Gerais. Bem próximo de Belo Horizonte. E a Família Rocha está aqui na Mansão Criati e na Mansão Azul. Nós recebemos o convite do Matheus Criati. Vimos aqui fazer um passeio por Minas Gerais. E, é claro, nós paramos aqui e dormimos aqui já por duas noites. Gravamos bastante. Conhecemos várias pessoas bem legais. Vou mostrar para vocês aqui como é que é mais ou menos aqui a rotina. Porque nós já estamos indo embora hoje, é verdade. Daqui a pouco nós vamos embora. Conseguimos gravar vários vídeos. Aprendemos bastante coisa com essa juventude. E é isso aí. O Lucas estava gravando aqui agora com o Mac. Está gravando também com o Matheus. Está gravando com vários youtubers de vários infantes que estão aqui. E vamos lá, vou mostrar para vocês. Aqui é a Mansão Azul, do Matheus Criati. São várias influências gravando aqui. Eles gravam meio que ao mesmo tempo. Enquanto um está gravando de um lado, outro está gravando do outro. Tem muita gente aqui de cabelo azul. Aqui está o Gabriel. O Matheus está ali gravando no nosso carro. Pediu o nosso carro emprestado. Eu falei, está bom, eu vou emprestar meu carro para você. Sabe como é que é? Depois você paga aquela janta. Ele está usando o meu carro ali. E a gente está gravando lá dentro do carro. É o Arthurzinho. Eles estão fazendo alguns takes de silêncio. Vai começar a gravação ali. E aqui o Mac estava gravando agora. A Mamãe Rocha está em algum lugar aqui. Também estava gravando com o Lucas. O Lucas entrou. E essa aqui é a Mansão Azul. E vamos lá, galera. Vamos ver se você encontra a Mamãe Rocha para mostrar para vocês. O Matheus está aqui gravando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O Matheus ali que você já conhece. Aqui está o Arthurzinho. Esse aqui de cabelo azul é a Madu. E isso, né, que eu falei. Ali está o Gabriel. Tem mais pás de influências aqui. A Mamãe Rocha está me chamando ali. O que será que a Mamãe Rocha quer? Apareceu aqui a Mamãe Rocha. Tudo bem? O que é isso? Ele é uma graninha. É a dinheirada da casa. Ana Estela. Quase que eu esqueci o nome. E a Manuela, certo? Manuela. É a Manuela. E aí, vem cá. Esse dinheiro aí você vai dividir com a gente? Como é que vai ser? Você vai embora? Calma aí. Eu quero um pouquinho desse dinheiro aí. Volta aqui. Aqui está a Manuela. Manuela. O Levi está aqui também. Tudo certo, Levi? Gravando aqui um vlog para a Família Rocha. E aqui está o Lucas Rocha se hidratando. E agora o Thiago foi convocado aqui para ajudar o pessoal na gravação. Nosso carro está bem sujo, galera. A gente estava lá em Ouro Preto, como vocês estão acompanhando aqui o vlog. E aí, o carro vai sair na gravação assim mesmo. Fiz a minha participação no vídeo do Matheus Criati. Estou muito feliz porque eu gravei com o Matheus Criati, gente. É a primeira vez. Estou muito feliz. Embora assim, eu não tenha nem aparecido no vídeo, eu não falei nada, porque eu apenas entrei no carro e saí com o carro e ele filmou ali só a roda saindo, sabe? Eu mesmo não apareci, mas eu fiquei bem feliz, sabe? De ter participado. Foi uma experiência bem legal. Gostei. Agora sim eu vou entrar aqui na Mansão Azul. O Lucas está fazendo um take aqui com a Anistela. Vamos mostrar aqui a garagem, o carro que o Matheus está usando. Aqui a Mansão Azul, galera. Fica essa galerinha toda aqui. Todo mundo, ó. Produzindo alguma coisa. Todo mundo estudando. A mãe está ali. Está a galera aqui. Esse é o cara, Matheus. Muito obrigado por receber a Família Rocha aqui. Você é um cara incrível. Espero que a gente possa encontrar mais vezes. Ó, se tiver 20 mil likes, pelo menos vocês vão vir morar aqui. Opa, que isso? Rapaz, isso é muito bom. É bom demais. Pode vir pra cá. Fala com a mulher. Ô, maravilha. Então, é que eu posso mostrar aqui pro pessoal, conhecer a galera. Pode mostrar, tá bom. Tá liberado? Ó, só não sobe lá em cima, que lá é a casa do Zoom. Ah, então agora eu vou ter que subir, cara. E aí? Não sei, você sabe. É meio preocupado. Mas beleza, então, Matheus. Obrigadão, tá? De coração. De nada. Está roubando aqui uma gravação agora aqui, ó. Com um monte de gente até organizar isso tudo aí. Dá um trabalho, não é rápido. Eu sei que eles separaram ali em duas equipes. Mas as equipes também embolaram. A gente não sabe quem, está torcendo pra quem, qual é a equipe de quem. Fica desse time que tem um médico. Ó, a preparação. O take vai durar aí uns três segundos. Mas a preparação já são quase meia hora já, até organizar isso tudo aí. Todo mundo com celular na mão. E vamos lá. Vamos começar a gravação. Agora eu vou descer aqui pra mostrar pra vocês. Fazer um passeio aqui na parte de baixo. E nós ficamos aqui embaixo. Porque, ó, ali em cima realmente a galera fica gravando direto. Ó, o Matheus tá ali gravando na cozinha. Mostrar pra vocês aqui, ó. Tem o que eles estão fazendo ali, ó. Da Hillary grávida. Olha, ele tá pegando o foco por causa dessa rede aqui, ó. Mamãe, eu vou continuar aqui. Então, ó, vamos descer mais um pouquinho. Aqui é a região que nós ficamos. Aqui é o chão à esquerda. Tem umas mesas aqui. E nós ficamos aqui, ó. Neste quarto daqui, ó. A Manoela aqui. É aqui que é o quarto da família Rocha? Sim, eu não posso entrar? Acender as luzes aqui pra vocês verem, ó. Como é que fica tudo iluminado aqui. E a Mamãe Rocha tá aqui. Já fizemos as nossas malas. Já organizamos tudo. Só tem essa mochila daqui. E mais essa malinha daqui, ó. Que vai pro hotel que nós vamos. E as outras malas vão ficar no nosso quarto. Agora você tá dando a última organização aqui, Mamãe Rocha. Tá dando bar da cama o quê, Mamãe Rocha? Eu já sei. Tá dando bar da cama. Tá dando se esquecer alguma coisa, né? Ah, é. E é isso aí. Nós passamos aqui duas noites. E foi bem legal. Gravamos bastante. Aprendemos bastante. Olha, tem uma vista aqui bem legal também. Pega lá a cidade. Lá no fundo, ó. E vou mostrar essa área externa aqui pra vocês. Vindo aqui pro lado de fora, olha. Tem aqui uma mesa. E aqui um spa. Olha isso, gente. Não usamos, tá? Não usamos. Ninguém convidou a gente. Eu tô brincando, gente. É porque não é pra usar mesmo, não. Nem deu tempo de usar. Mas foi muito bom. Aqui também tem a vista da cidade. Olha lá. Olha, aquela lá é a sala que eles foram gravando. Bastante estão lá gravando lá agora. Então nós viemos aqui debaixo. E aqui foi o quarto que nós ficamos. Olha o meu rosto ali. Dando uma geralzinha no quarto. E aí, já acabou? Podemos ir embora? Já podemos. Olha quem tá atrás de você aí, ó. Quem tá atrás de mim, gente? Ah, Manoela, vem aqui. Volta aqui, Manoela. Volta aqui que eu vou pegar você. Vem aqui, Manoela. Agora nós estamos aqui reunindo os influencers para uma foto oficial da galera. Vamos tentar organizar todo mundo aqui. Vamos lá, vamos lá, gente. Estamos aqui na área externa para tirar essa foto. Olha, todo mundo ficar na escada ali. Vai ficar uma foto legal. Vai, organiza mais ali, ó. Você quer chegar mais pra cá, né? Vai ficar uma foto top. Todo mundo arrumado. Vamos à foto. Cadê o sorrisão, galera? Pra fazer a foto. Aqui, ó. Estamos preparados com as câmeras. Vamos lá. E essa aqui, ó. É a Mansão Criati. Nós viemos ontem aqui e gravamos com o Matheus um vídeo bem legal que vai estar no canal. Não é isso, Mamãe Rocha? É isso aí, gente. Em breve no canal. Então, se você tá curioso pra conhecer a Mansão Criati, é só ficar aí ligadinho. É isso aí. Agora nós vamos viajar para um próximo destino, certo? Certíssimo. Vamos lá. É. E aí, gente, acompanhe tudo que vocês vão gostar, tá bom? Beleza. Agora nós estamos indo pra Sete Lagos. Hoje nós vamos dormir em Sete Lagos. E amanhã cedo nós vamos para Brasília, certo? Verdade, gente. Acho que teve um problema. Qual o problema? Tremor de terra hoje em Sete Lagos. Pois é, galera. Teve um tremor de terra. Será que foi um terremoto? Não foi um terremoto. Acho que não tem aqui, né? Mas teve uma bala de terra lá, um tremor. É. E aí, nós estamos indo pra lá agora. Vamos lá. Chegamos em Sete Lagoas. Seis. Seis Lagoas. Que seis Lagoas? Ah, são sete linhas. São sete lagoas, é. A quantidade de lagoas assim que tem no município, eu não sei. Mas o nome é Sete Lagos. Uma hora e meia de viagem. De lá pra cá, tudo certo. Chegamos. E Manuela acabou de vir o McDonald's. Porque nós estamos aqui no shopping da cidade. E eu acho que eles vão querer ir no McDonald's. E merece, né? E eu mereço ali no boliche que tem. Ah, é. Tem um boliche aqui no Casquer. E eu mereço. Deixa eu ver. Uma bolsa, uma calça, uma blusa, um iPhone 15 Pro Max. Galera, vamos aqui só no shopping tomar um cafezinho. E o hotel aqui do lado, dava até pra vir a pé. Mas nós não viemos a pé. E aí, nós vamos tomar um cafezinho aqui, fazer um lanchinho, jantar e vamos para o nosso hotel. E vou mostrar pra vocês. E o cansaço bateu na mamãe rocha. Agora ela vai motorizada. E Manuela, que é piloto. Vai, Manu, acelera, Manu. Vai, Manu, acelera, acelera. 50 minutos eu lembrado. Ó, o Lucas tá lá na frente. E eu também quero a carona também, gente. Quem vai me dar carona, não? Só dos meninos. Ah, tá. Esse aqui é dos meninos, né? Ó, Lucas. Você pode me dar a carona aí, Lucas, também? Claro. Eu vi o motor, eu vi só um pouquinho. Olha esse aqui. Tá bem nervoso, hein? Esse bicho tá bem nervoso, hein? Vamos pra lá. Vamos dar uma volta no shopping nesse... Nesse carrinho aí. Nessa moto, não sei o que que é isso. Vamos lá. Passando agora aqui com o meu piloto, o meu motorista. Vamos dar uma volta no shopping. Vamos? Ih, agarrou. Não tá andando nada. Ih, acabou a gasolina. Vai, Lucas, eu vou cair. Vamos, vai. Olha, a mamãe rocha tá ali na frente. Tem curva, tá ruim? Isso, tem que ficar apertando direto. Olha, tem um motorzinho pra ele apertar, só que ele não quer apertar. Vamos, Lupa. Vamos, Lupa. Vamos, Lupa. Espera. Olha, a mamãe rocha tá ali com a Manu. Aqui não tem nada. Ah, dê pro outro lado. Vamos. Aí, Lupa. Vou pro lado de lá, ó. Vou pra lá, vamos. Faz a curva aí. Vamos, Lucas. Ela vai passar a gente, Lucas. Vai, Lucas. Isso, faz a curva. Chegamos no hotel. Vou mostrar aqui pra vocês o quarto. Fizemos o check-in, tudo certinho. Menina! Já tem uma menininha aqui. O que é isso? O que é isso, Manuela? Vamos mostrar aqui, ó. São dois quartos. Esse é o quarto das crianças. Fechamos aqui uma mala. E tem a mamãe rocha aqui. Mamãe rocha, o que você tá aprontando aqui nesse banheiro? Eu tô aproveitando que tem água pra lavar aqui o sapatinho da Manu. Tá um pouquinho sujo. Nossa, também pegou barro lá da Nina de ouro. Sujou bastante, né? Verdade. Já chegou trabalhando, né? Pois é. Vou ver o banheiro aqui. O que é isso? Ah, o Fini. Deixa eu mostrar aqui o banheiro aqui. Tá aqui. Vamos ver o quarto das crianças. Tem uma armarinha aqui. Esse não é seu quarto? Esse não é seu quarto? É sim. A cama do Lucas e a cama da Manu. Hã? Você vai dormir aqui com o Lucas. Eu vou dormir aqui e o Lucas vai dormir aqui? Ah, não. Não vou ficar nesse quarto não, Manuela. Ah, você vai ficar com a sua mãe? Ah, é? Aqui é o quarto do papai e da mamãe. Vamos mostrar. Tem um banheiro aqui. Cadê? Ah, o quarto das meninas? Olha o banheirinho. Que maravilha. Esse aqui é o quarto do papai e da mamãe. Não, esse aqui é o meu quarto. É o meu quarto. Ih, gente. Como é que vai ser? Ah, o que você está vendo? Luta, Lucas. Vamos ver o que tem aqui. Tem um sofazinho aqui. Deixa eu ver o que tem pra cá. Aqui é a vista da rua. Olha. Oi. Esse aqui é o quarto da mamãe e o meu. E o meu. Ah, não. Esse quarto aqui é o meu. Não, meu, meu. Então, olha. Vamos dar boa noite então. E amanhã nós vamos para Brasília. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. No dia seguinte. Já no dia seguinte, saímos de Sete Lagoas de manhã cedinho. E agora nós estamos, na verdade, eu não sei nem onde nós estamos, qual o nome do município. Mas já andamos aí talvez uns 200 quilômetros em direção à Brasília. Paramos aqui nesse restaurante. Aqui tem um posto de gasolina. Então, almoçamos também. E vamos seguir nossa viagem para Brasília. E aí vocês vão curtindo com a gente. Alguns momentos depois... Goiás? Check! Finalmente em Brasília chegamos aqui no hotel. Olha, com os tés de bala desses dias todos aqui. Oi, Malu, tá aqui, Malu. Você quer beber água? Sim, abro. Vou abrir para você, tá bom? Vamos ver aqui um banheirinho. Tem aqui um chuveirinho. Um água quente. Dê o que a gente gosta. Vamos ver aqui. Uma rocha. Camas e camas. Deu erro. Lucas Rocha também veio, Lucas Rocha? Deu erro. Deu erro? Onde que veio? Olha, tem mais um outro ambiente aqui. Um quartinho aqui. Cadê o computador da televisão? Cadê o computador da televisão? Tá em televisão aqui. É, eu não sei. Deu erro. Não, sei que tem um saco de boxe aqui, olha. Para o Lucas treinar e se cansar aí, olha. E vamos ver a vista daqui. Que trininha aqui. Espera aí, dá para abrir essa janela? Ah, não é janela. Aqui é uma janela. Vamos abrir? Vamos ver a vista. Ah, já dá para ver alguma coisa ali, Lucas. Olha. É uma coisa em Brasília ali. Eu não sei o que é aquilo ali, não. Olha, tá vendo? Tem um shopping ali, Lucas. É um shopping. Ah, tem um shopping em frente a esse shopping aqui, gente. Olha. Lucas, eu vou te explicar o que é que dá para ver daqui. Vamos ver. Aqui tem, olha. A Biblioteca Nacional. Cadê? Tem ali o Museu Nacional da República, que é aquele ali mais redondo. E lá é a Catedral. E cadê a Biblioteca? Eu quero ir na missa lá amanhã. E para lá são os ministérios. É onde que está a Biblioteca? E cadê a Catedral? Essa primeira aqui. Isso aqui está bem apagadinho aqui para a gente. O celular está bem claro aqui, mas para Lucas está bem apagado aqui. Deixa eu ver o celular. Olha essa parte aqui, olha. Ah, isso é uma biblioteca? É uma Biblioteca Nacional. Nossa. E para lá também tem mais coisas, olha. O que é? Ah, não. É o reflexo do prédio aqui. É a mesma coisa. Eu pensei, eu olhei isso daqui, eu olhei para cá, olha. Eu achei, olha, está parecido com o outro, mas é um reflexo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.